Eu não posso mais. Eu não posso mais. Me sinto muito mal. Me sinto mal. Eu tenho que dizer a verdade. Tia. Eu tenho que dizer a verdade. Tia, se acalma. Se acalma. O que é? Do que você está falando? O que você tem? É que... é que... eu não posso continuar guardando esse segredo. Está acabando comigo. O Miguel sempre aparece em todos os meus sonhos. Eu não aguento mais isso. Se o Miguel morreu, foi por minha culpa. Foi por minha culpa. Como... como assim o Miguel morreu por sua culpa? Fala, tia. É que são tantas coisas. Então pode começar a contar porque eu não estou entendendo. É que... Eu juro que fiz tudo isso pensando no bem da família. Por isso eu entrei num acordo com o Bruno. Acordo em quê? Acordo em quê? Acordo em quê? O plano era tirar a metade da fortuna do Rogério e, passado um tempo, você se casasse com o Bruno. O quê? Sim. Por isso tínhamos que fazer o que fosse para que você ficasse com o Rogério e não com o Gustavo. Mas tem que entender. Eu só procurava o bem-estar da minha família, só isso. Não, 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 não. E por esse bem-estar, você me separou do Gustavo quando eu mais o amava. Você estava há pouco tempo com ele. Eu sabia que eu esqueceria. E então teria interesse no Rogério Monteiro. Como sempre, colocou a sua ambição na frente de tudo. Como você pode fazer isso comigo, tia? Fala! Você é a pior pessoa do mundo. Eu quero a mesma coisa que o Miguel me dizia. Não me entendeu. Eu só queria que tivéssemos uma vida melhor. Mas tudo me escapou das mãos. E escapou das minhas mãos. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Eu não queria, filho. Eu não queria. Você disse que fez de tudo para me separar do Gustavo. Então agora, me fala a verdade. Quem mandou bater no Gustavo? O Rogério? Ele planejou isso com vocês também? Ai, me perdoa. Foi eu que pedi ao Bruno que mandasse bater no Gustavo na noite da sua formatura. Você? Você? Consegui entender que você destruiu a vida dos três com as suas mentiras. Você estragou o meu futuro. Primeiro com o Gustavo e depois com o Rogério. Jogar a culpa no Rogério foi a ideia do Bruno. E sobre a surra do Gustavo? Eu juro que eu não achei que fosse tão grave. O tal Rodrigo passou da conta. Por isso que o Miguel me disse para eu perdoar o Rogério, não foi? Porque ele é inocente. Mas então como botaram a carteira e as coisas do Gustavo no escritório do Rogério? Como? Me responde, Tia. Me responde. Foi você. Você fez isso para incriminar ele e para eu achar que foi ele. Não. Foi o Bruno. Eu juro. Dá no mesmo. Ele é seu cúmplice. Mas não somos iguais. Eu não queria que ninguém morresse. Quando o Miguel me disse que o Bruno mandou acabar com ele, quando eu estava preso, eu me indignei. Me senti mal porque não achei que o Bruno fosse capaz de tanto. E por que se calou todo esse tempo, Tia? Isso já não importa. E sim que saiba que estou arrependida. Isso serve de quê? O estrago já foi feito. ou mais fácil para mim teria sido continuar calada. Mas a lembrança do Miguel não me abandona. Eu não posso com isso. Me solta, me solta. Tira a mão de mim. Me solta. Me solta. Sabe de uma coisa? Tem razão. Você acabou com o Miguel. Você tirou a vida do meu irmão. Isso foi uma consequência de todas as coisas más que você fez. Me perdoa, Ana Paula. Me perdoa. Agora me dão conta de que devia ter confessado há muito tempo. Com que direito decidiu que o melhor era me afastar do Gustavo? Porque não queria que acontecesse com você o mesmo que comigo. Mas do que é que você está falando, Tia? Do quê? Eu tive a oportunidade de ter uma vida melhor. De sair da pobreza. Mas a sua mãe estragou tudo. Sua mãe me roubou o homem que eu amava. O quê? O Frederico era meu. Eu amava. E podíamos ter sido muito felizes. Eles sim teriam nos tirado da pobreza, não apenas a mim. Eu teria ajudado minha irmã, mas não. A sua mãe nem sequer conseguiu que seu pai a tirasse da miséria. O meu pai amava a minha mãe e ele disse isso naquela carta. Sim, porque ela ficou se insinuando. Mas ele gostou primeiro de mim. Você está muito mal, tia. Muito mal. Sabe o que é ver sua vida passando e não poder fazer nada para melhorá-la? Porque tem que tomar conta dos dois sobrinhos. e sabendo que mais nenhum homem iria se aproximar. Porque eu não podia abandonar vocês. Não toquem mim. Não toquem mim. Porque eu podia fazer isso, Ana Paula. Mas eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Porque sua mãe deixou vocês comigo. Eu fiz de tudo para que vocês ficassem bem enquanto eu ia secando por dentro. Isso não justifica o que você fez. Você devia ter tentado resolver as coisas de outra maneira. Você é muito pior do que eu pensava, tia. Você me vendeu. não só para o Rogério, mas também para o Bruno. E de nada serviu. Eu arruinei sua vida. O Miguel morreu. Você está sozinha e pobre. E eu... continuo vivendo num quartinho miserável. Me perdoa, filha. eu te peço. Me perdoa. Me perdoa. Não, tia. O que você fez não tem perdão. E agora mesmo é que vai ficar sozinha e sem nada. eu não posso ficar sozinha. Eu não posso. Não. Sim. Já vai. Ana. Ana, o que houve? Gustavo, eu já soube o que aconteceu. Eu sei quem separou a gente e por quê. Sim, foi o Bruno, a pedido do Rogério. Não, não. Não foi o Rogério. O Bruno pagou para bater em você porque a minha tia pediu. Sua tia? É. Ela e o Bruno combinaram tudo desde o princípio. Eu sempre, sempre soube que sua tia não me aceitava. O que eles queriam era separar a gente para eu ficar com o Rogério. E quando estivéssemos casados, o Bruno ia poder ficar com o dinheiro através de mim. Não. Mas eu não posso acreditar. A minha tia é muito má. Gustavo, eu ainda não estou acreditando em tudo que ela fez. Não. A ambição dela não tem limites. Ana, olha, eu, eu não estava querendo te dizer para não te causar outro sofrimento. Tem mais coisa? Mas assim que recuperei daquela surra, eu te procurei por toda parte. Fui à construtora para falar com o Miguel e lá eu encontrei com a sua tia. Mas, eu já estava casada, não estava? Não, 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 isso foi antes. Eu descobri quando soube a data que você casou com o Rogério. Olha, era tudo mentira, tudo, tudo. Você ainda era livre e a sua tia mentiu. Me disse que já estava casada com outro. Ela ficou cega pela obsessão de ficar rica. E como o Miguel descobriu, o Bruno deu um tiro nele. Ana. Rogério e você sempre tiveram razão ao desconfiarem dela e do Bruno. Não, não, Ana, não se culpe. Era, era difícil desconfiar de quem cuidou de você a vida toda, de quem tem o seu sangue, era como a sua mãe. E o Bruno fingiu muito bem e enganou a todos. Mas separaram a gente e com toda certeza teríamos sido muito felizes se isso não tivesse acontecido. Olha, não tem mais por que falar do passado, Ana. Mas nós podemos pensar no futuro.